Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft Hardcore Tô com meu brother Excelência, fala meu querido Fala pessoal, beleza? Pegando as frechas E galera, é o seguinte, voltaremos para o Nether hoje E meu vídeo, cara, deu um probleminha que eu gravei em 1080 e coloquei na timeline 720 Então deu tipo um zoom e já tá corrigido aqui, não vai acontecer mais, tá bom galera? Então, cruzem os dedos para não ser o último episódio e vamos embora para mais uma aventura Ó galera, para quem gosta de ver a Moby Trap, vamos ficar aqui um pouquinho mostrando para vocês Eu curto muito as Moby Trap Agora, agora hein, 3, 2, 1, chove bicho Minha, olha isso cara, olha isso, opa botinha encantada de novo É a segunda bota, a gente já tá aqui tem um tempinho né cara Tá, aham Pegando leve para encantar as coisas também né cara É um levelzinho para encantar as botas Aqui ó, Unbreaking e Death Strider 1 Pô, boa essa botinha O que é Death Strider? O seguinte galera, não sei nem faço a mínima ideia cara, eu acho que é... Morte ou alguma coisa? Não sei O seguinte galera, vocês podem ver aqui que eu tô com uma poçãozinha de healing Alguma bruxinha deixou cair porque eu peguei aqui nesse baú, beleza? Só para explicar para vocês Bom, vamos lá para o Nether então né Vambora, Death Strider é passos profundos Sim, sim Aqui ó, mata aqui Quero ter alguma coisa encantada Ah, não deixou nada Deixa eu desligar a água só mais uma vez Só mais uma vez, última vez, última vez vai Vamos lá Ah, agora Ai, que maravilhosa Vamos lá O pessoal me perguntou uma vez, por que eu sempre faço vídeo, começo vídeo aqui na MobTrap Cara, não tem coisa melhor do que ficar matando esses bichinhos aqui assim ó É viciante galera, viciante Não, não só pelo XP né, você fica assim Ai meu Deus, o que virar agora, será que vai cair mais algum item massa e tal É, coidei louco mano Vambora lá, bora lá então Tu level 32 já Tu é um level 26 cara Olha para cima, silêncio Eu vou até, não dá cara, não vou fazer isso não cara Uuuuh Cê é louco cachoeira Eu vou até tentar galera É, encantar a minha espada de diamante de novo Porque ela estava dando só Como é que fala cara, artropo de 1, artropo de 2, eu não quero essas porra É um troço ruim Quero Vamos ver, vamos ver, vamos ver Pega lápis lazulha arrombada Aqui E o pessoal deu ideia também De... Do Blaze Ué? Hã? Do Blaze fazer uma... Construir em volta do Blaze né cara Do spawn deles, só que é muito perigoso Cara, a gente pode até tentar, mas... Porque eles vão ficar nascendo Ó, tem knockback 1 e sharpness 1 Vou pegar sharpness 1 para ter algum encantamento Qualquer coisa eu tiro depois E seguinte galera A gente tem que ir para o Nether Para pegar o fungo do Nether Que fica na fortaleza também E para pegar também mais Blaze, beleza? Blaze, 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 Blaze Seguinte Se vocês não viram o último episódio A gente já conseguiu encontrar a fortaleza do Nether E já pegamos o nosso Blaze Hood lá, beleza? Vamos lá É, ainda tem muita coisa Encontrar o fim Ah Você trouxe pedra? É, eu estou com as praias daqui Eu estou com... Vamos lá na cabana pegar os gringos Vamos lá Eu estou com... Eu estou com dois pets de pedra Eu também Ô Armin, um abraço para você Eu estou zoando Abração Armin Vamos lá no Nether pegar os Ghast É Tem uns porquinhos aí Nossa Porquinhos no meio da frente Ó Vem algum chorãozinho por aqui, velho Ai, meu Deus Ele está aqui, ele não foi embora não Eu já vi Metei a frecha nele O que? Ele está pegando? O bichinho está... Opa Ah Explosão Já acabou Ai, meu Deus Meu Deus Ele está agradando, dando excelência Que delícia Sumiu? Eita, cara Sumiu nada, mano Bicho Arisco danado Cara, tu bateu na flecha, cara Que da hora Ó, a flecha bateu nele, sacou? Mas tem outro, hein? Cadê? Não sei, só ouço Ah, não Acho que era ele mesmo Delay Delay? É, delay sim Ainda estava chorando A gente matou, ele ainda estava chorando Não, tem outro Tem outro Quero nem ver Quero nem ver Aqui embaixo Aqui embaixo Tem baixo de mim aqui, velho Que isso? É o grito dele, mano Que isso, cara Que horror, cara Você nunca tinha visto o barulho dele? Não Meu, deu até Ali, outro ali, mano Minha mãe do céu Peraí Matei Cara, essa flecha está boa, hein? Eu não sei o que é também, cara A gente está matando uns bichos muito de boa Cara, é o seguinte, ó Galera falando que era o Heerobrine aparecendo, cara Esses gritos aí Não é? Que erro, né? Heerobrine, o quê? É, Heerobrine Cara, é o seguinte O Heerobrine grita assim Ele aparece perto de você Só que mais Meu Deus, cara Mais alto Cara O fungo do Nether Ele tem que estar por aqui É... Eu vou pra direita, hein? Calma aí que tem um Ver se eu acho alguma coisa aqui Deve ter alguma descida aqui Tá cheio de porcaria aí Porco, porcaria Peraí O que que é isso aqui? Porque normalmente o fungo Normalmente o fungo do Nether Ele fica na fortaleza Onde tem uma escada Bem debaixo da escada ela fica Tô ligado Você lembra, né? Lembro, lembro Mas aqui, que estranho, cara Essa fortaleza Tá fechada, parece É, parece que a gente encontrou parte dela Não foi a fortaleza Não, mas ela tá por aqui, sim Porque lá pode... Ela tá enterrada, ó Ela tá enterrada Sai, 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 sai Ó, lava Cuidado, cuidado, cuidado Caraca, mano Porque se você for aqui Onde tem aqueles spawns de Blaze Ó, tem um Blaze bem ali, cara Ah, e tem duas fechadas ali Não matei Sim, eu vi Aê, mano Ó, Blaze ali, ó Beleza Que isso É o Blaze É o Blaze aqui, ó Do lado, ó E olha quem que tá lá Olha quem que tá lá no fundo Eu vou lá matar lá, peraí Mata o Blaze aqui Quase que eu te dei uma flechada, mano Obrigado Obrigado Tem mais um Blaze ali, peraí Cara, cara, tá com muito Blaze Tá na tua direita um Blaze aí Na esquerda Ué, mas aqui não tá aparecendo Blaze aqui não Matei Matei mais um Blaze aqui Aqui, ó Isso aqui é fundo, né Não, não Aqui, ó Aqui, ó Aqui também esse cara, tá vendo? É, deve ser aí, mano Não, aí é subindo, ué Não, mas às vezes, cara Vamos ver Sobe Ó, aqui de uns cogumelos Tá cheio de lava embaixo Ó, a fortaleza mesmo É na esquerda aqui, ó Tá vendo ali, ó Aquela ali que é a fortaleza mesmo Essa terrinha aqui, ó Essa aqui já é a terrinha do Nether Deixa eu até pegar ela Cara, eu tô com fome Vem ver você, cara Estou do seu lado, cara Fome É feio, né, bicho? Tá doido Nossa senhora, mano Ali que é a fortaleza, né? Como é que a gente vai pra lá? Não, não, não Aí tá cheio de lava, mano Não, mas eu quero pegar a terrinha, cara Pra poder plantar o fungo E a gente pegar Ah, já sei, ó Peraí, peraí, peraí Tem um porquinho, um porcaria ali É, a gente vai ter que abrir caminho aqui, ó Não vai ter jeito não, mano Peraí Cadê a escadinha? Tá aqui Peraí, eu aí, bicho Tô esperando, velho Tô indo Tô meio que esperando É, eu tô do lado De onde você tava, ó Você pegou o Blaze Hood? Peguei A gente tá na fortaleza, mano Não, a gente tá nela Mas tá numa parte dela, né? É o seguinte, ó Parece que aqui É o fim dela Não, aqui pra baixo, ó Não, aqui pra baixo, ó Tem muita coisa Cuidado, ó Quase que eu me joguei Achando que era chão Escaldo o Blaze, cara, ó Tô vendo Matamos Será que caiu o Blaze lá? Cara, peraí, peraí, peraí Deixa eu tentar fazer aqui, ó Não, corre daí, corre daí Ah Socorro Eles querem meu corpo nu Ó, nasceu outro também ali, ó Flecha neles Minha mãe do céu, cara Tá, é só o fungo que a gente quer, né? É, e o fungo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O pauzinho dele Tá, tenta colocar rápido Pedra aqui, ó Peraí, peraí Ah, cara Peraí, peraí, peraí Ah, mais um monte Vem Vem, vem Ai, meu Deus Tira Acho que eles travaram, hein Tão travado, tão travado Peraí Cuidado com o porco Do lado, do lado direito Tem outro Blaze Boa Meu Deus do céu, velho Não, não vou bater no porco, não Ah, a gente tira a pedra Perto disso aí, eles spawnam, cara É, mas é, ué Caraca, mano Cara, hardcore é loucura, hein, mano Dá medinho Dá medinho É porque um vacinho já era Tem outra escada que eu tô subindo Peraí, vamos ver Ó, aqui, ó Aqui, ó Aqui tem outros Blazers Nossa, tá cheio de Blazers aqui, cara Ó o Magma Cuidado Tá onde o Magma? Eu não vi, não Acabei de matar Beleza, matei um Blazer ali Tá cheio de Blazer Aqui, outro Blazer aqui, ó Isso, boa Morreu Tá Cara, cara Ah, tá Não, não, não Ali, ó A gente tava lá, ó Vem cá Sobe aqui, sobe aqui Onde? Ah, tá Aqui, ó Tem mais fortaleza pra cá, ó Agora sim, mano Acho que achei, hein Calma, calma, calma Você tá comigo, tá, né? Meu Deus do céu Que loucura É aqui mesmo, ó Ó Negocinho de lava Ai, quase pulei na lava, cara Meu, não faça isso, mano Cara, cadê aquela escadinha? Esqueleto preto Ai, ai Dois, 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 dois Morri Vou morrer Puta que pariu Sai daí, mano Ai, eu bati no porco Fudeu Corre, eu bati no porco Então vai Ai, pra onde que era, mano? Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Ai, caraca Caraca, 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 mano Ferrou Pula aqui, pula aqui, pula aqui Eles estão tudo atrás de mim, mano Eu sei Ai, meu Deus Cadê? Vai correndo Caraca, mano Cadê aquela escada maldita, cara? Come maçã dourada Se der tempo Cadê aquela espada maldita? Aquela escada? Não sei Pera aí, eu vou pra lá Pra dar um TP, hein Deve ser por aqui Pera aí que eu voltei Eu voltei, eu voltei Não, não, não Pera aí, pera aí É pra aí, é pra aí Vai pra aí Vai direto, vai direto, vai direto Vai direto Ai, caraca Eles estão te batendo? Ah, não, velho Vou morrer Eu vou morrer, cara Sai, 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 sai Caraca, mano Ai, caraca Tem muito porco Pera aí, pera aí Já tô me achando, já tô me achando Eu não, eu não Ai, caraca Meu Deus É o último episódio Ó o outro falando tchau já Mas é mesmo Ai, caraca Tô bem, tô bem Tem, tem Ah Morreu? Quase Tu tampou aqui Eu tô cercado, mano Não tampei nada não Tô correndo, tô louco Não, eu tô cercado, cara Bicho, dá um TP em mim, cara Agora Me puxa, me puxa Me puxa, rápido Me puxa Eu não consigo dar TP Você não tem ideia de como é que tá isso aqui, velho Me puxa Ai Ai Caralho, caralho Pera aí, pera, pera A gente tem que achar a saída do nether, cara A gente tem que sair do nether Eu sei que tem Calma, vai com calma Você tem uma laçada dourada? Já comi a maçã, mano Ah A maçã que me salvou Você tem outra ali? Não tem Eu não sei nem onde que vai agora, velho Pera aí, cara Cai aqui, ó Cai aqui O problema é que eu tomei porrada do bichinho preto lá Que isso? Ah Não chega perto de mim, não, velho Pera aí Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Ah, eu tô na merda Ai, caraca, eu também A porcaria da câmera preta, mano Pula pra cá Ah, caraca, mano Tem pouco pra caramba, mano Tem, urgente Não, não, não Não bate mais nele, não Vambora, velho Mano, eu tenho que bater Que ele veio me bater, cara Tenta achar a saída, hein, silêncio Tá, tá, tá Faz um murinho, cara Faz uns murinho Não dá, mano Pra você ficar Cara, onde é que é aquele lugar Que a gente tava? Não é, mano Ah, mano Morri Putz Você consegue renascer? Não A The Elite World? Tá, fim do jogo Puta merda Pra mim, não Ah, galera Deixa eu bater na Saída aqui, mano A gente não esperou É E eu tava tentando Achar a saída, velho Com os porco atrás de mim, cara Foi tenso Sim Eu só vejo se a saída Tá por aqui, galera Nossa, tem porco Pra caraca Aqui, velho Cadê a ponte? E agora Eu me perdi Eu não sei onde que tá a ponte Eu não sei onde que a gente Como é que vai embora pra casa Tá ligado? Pode crer Tá procurado depois Mas bom, galera É isso aí Nós ficamos por aqui A série de Hardcore Acaba aqui hoje E Nós vamos fazer o seguinte, tá, galera Vamos começar uma nova série De Minecraft Eu não sei ir ao certo Você entrou de novo? Eu saí, entrei Tá todo meu corpinho morto ainda Sério? Sério Então, galera Eu nunca soube como é que era Jogar multiplayer No Hardcore Não sabia se ele morria ou não Por isso que eu perguntei várias vezes, tá? Nós vamos fazer o seguinte É Amanhã Já começa uma nova série De Minecraft Aqui no canal Beleza, galera? Eu não vou nem me matar Vou continuar vivo aqui A gente se vê no próximo episódio Ou, quer dizer Na próxima série Falando tchau aí, Johnny Ah, falando tchau Muito triste, cara Mas Beleza, galera Valeu E de novo o porco, né? Não, mas a gente A gente entrou aqui no Nether Sabendo que a gente podia morrer, cara É muito riscado Mesmo É difícil mesmo, galera Então é isso aí Valeu Fui Oh Oh Tchau, tchau.